Motoqueiro perde a vida em acidente na PR-323 em Paixandu. Edson Costa, de 36 anos, seguia de moto na noite de quinta-feira pela rodovia, quando ao tentar fazer uma ultrapassagem, acabou colidindo frontalmente com uma caminhonete Amaroque. O SEAT foi acionado, porém nada pôde ser feito. Edson, que era morador de Maringá e ia para o trabalho, foi a óbito no local. O subtenente da Polícia Militar, Ailson Ferreira Palma, de 46 anos, morreu na tarde de sexta-feira, horas após ter sofrido um acidente de trânsito no Jardim Itaipu, em Maringá. Por volta das 10 horas da manhã, ele acabou perdendo o controle da moto Honda CRF para a trilha, que dirigia e bateu contra um poste da rede elétrica. Palma estava de folga e sofreu o acidente na rua Pioneiro Valdomiro Belotti. Ele foi atendido por uma equipe do SEAT, levado para o Hospital Metropolitano de Sarandim, mas não resistiu aos ferimentos e às 15 horas e 5 minutos foi a óbito. Sete pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo um veículo de Sarandim. A colisão aconteceu na BR-280, em São Francisco do Sul, Santa Catarina, no final da tarde de domingo. Segundo informações, o veículo Paraty de Sarandim teria tentado fazer uma ultrapassagem, quando acabou colidindo frontalmente com o veículo Bora, placas de Curitiba. Todos os envolvidos na batida ficaram em estado grave, sendo eles o condutor da Paraty, Rogério Barreto, de 26 anos, e os passageiros Anderson Lopes Barreto, de 24 anos, Carina da Silva Sanches, de 24 anos, Cristiane Ferreira Alves Ronaldo, de 29 anos, João Henrique Canjirana Rodrigues, de 25 anos, além do motorista do Bora, Renan Marcelo Marinelli Alves e o passageiro Michael Mayer Cardoso, de 25 anos. Infelizmente, na madrugada desta segunda-feira, Rogério Barreto, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.